Tá vendo, docinho? Não se sente melhor agora que está realmente limpa? Agora que está realmente limpa! Cala a boca! Eu só tomei esse banho idiota pra combater os monstros de novo! Sabe de uma coisa? Você pode estar limpa, mas a sua atitude ainda fede! Tá vendo, docinho? Não se sente melhor agora que está realmente limpa? Agora que está realmente limpa! Cala a boca! Eu só tomei esse banho idiota pra combater os monstros de novo! Sabe de uma coisa? Você pode estar limpa, mas a sua atitude ainda fede. Tá vendo, docinho? Não se sente melhor agora que está realmente limpa? Agora que está realmente limpa. Cala a boca! Eu só tomei esse banho idiota pra combater os monstros de novo. Sabe de uma coisa? Você pode estar limpa, mas a sua atitude ainda fede. Tá vendo, docinho? Não se sente melhor agora que está realmente limpa? Agora que está realmente limpa. Cala a boca! Eu só tomei esse banho idiota pra combater os monstros de novo. Sabe de uma coisa? Você pode estar limpa, mas a sua atitude ainda fede.